Segundo do dedo Vou botar obait É logo a direção Da putaria Pessoa a DJ cai o medo O mais procurado Daqui o santo estrela na cidade No pessoal Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saque sarro Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do terepão Tive aqui na boca, e copo na mão Tive aqui na boca, e copo na mão Tive aqui na boca, e copo na mão Vosseta nois tem de monte, maconha nois tem de monte Barinha nois tem de monte Brota com a jota, piranha, sarra, do do pau do bonde Com nós é só mandela, só mandela é nova geração entendeu? PPI Aí Vía pastel de G5 é um medo Vou mais procurar Tá com 5 estrelas na cidade de São Paulo Piranha do caralho joga putaucheo quando eu passo Piranha do caralho joga puta quando 요 passo Piranha do caralho joga puta tuto eu passo Posso, posso, passo o saco, passo o saco em sarro Posso, posso, passo o saco, passo o saco em sarro Vou sarrar, vou sarrar, nas novinha do Tirecão Tive aqui na boca, e copo na mão Tive aqui na boca, e copo na mão Tive aqui na boca, e copo na mão Você tá, nós tem de monte, maconha nós tem de monte Barinha nós tem de monte Brota com a jota, peraia, sarra, todo do pão do pão Brota com a jota, peraia, sarra, todo do pão do pão Brota com a jota, peraia, sarra, todo do pão Brota com a jota, peraia, sarra, todo do pão do pão Brota com a jota, peraia, sarra, todo do pão do pão